Fala pessoal, aqui quem fala é o Heise, voltei mais uma vez pra vocês com vídeo novo no canal aqui Pessoal, esse design trazendo pra vocês hoje, era pra mim ter postado antes, tá? Eu tinha postado o design no canal de uniforme completo, porém o meu YouTube derrubou, tá bom? Não sei por qual motivo ele acabou derrubando, sendo que o design foi eu mesmo que criei Mas enfim, teve um de direitos autorais aí Então eu vou estar postando no Instagram, tá? Quem não me segue no Instagram, vai lá no Instagram lá, vai na aba de stories ali Que eu vou estar postando nos stories, tá bom? Pra você estar baixando Infelizmente eu não vou estar conseguindo postar aqui, por isso que eu fiquei um tempinho sem postar Na verdade eu postei, mas o YouTube retirou o conteúdo do ar aí Então hoje eu tô trazendo pra vocês esse design aqui Mas esse design também não é meu, esse aqui não foi o que criei E antes de postar, era até pra eu ter postado antes, mas eu queria achar primeiro quem foi que criou O criador desse design aqui, que por sinal tá lindo pessoal, design muito bem bolado mesmo Assim, extremamente profissional Mas eu não achei, não consegui achar Eu até troquei umas ideias aí com os designs que eu conheço, que faz uns make-ups bacanas também Mas eu não consegui achar o detetor desse design aqui Então, eu tô postando sem a permissão, tá? Infelizmente se o autor pedir pra gente tirar, eu vou tirar Se ele quiser também que eu coloque os créditos deles, eu vou colocar também, tá? Mas por enquanto, como eu não sei O rapaz que me passou também falou que não sabia Pediu pra mim postar no canal, mas falou que não sabia quem era o criador desse design aqui Infelizmente eu vou ficar devendo pra vocês, tá? É um design bem completo, onde você consegue tirar o fundo também O peito, você consegue mudar o peito Essas listas aqui, tá vendo? Que tá uma diferente da outra aqui Dá pra você mudar também, dá pra você alterar As cores da manga, você consegue mudar O peito, você também consegue mudar Dando dois cliques aqui Eu vou deixar também pra mobile, tá? Então, que é mobile aí Edito pelo PS Touch Eu vou tá deixando pra vocês Vocês pedem bastante coisas aqui no comentário Então, deixa no comentário aí Uma ideia de vídeo pra gente tá fazendo pra vocês Beleza? E hoje também, pessoal, eu vim ensinar a vocês também Aproveitar aqui A pular o encurtador de link Bastante gente que tá tendo dificuldade Então, vamos Abre um vídeo meu com o Carol aqui, né? A gente tá no tutorial aqui Pessoal, os arquivos O link vai tá sempre aqui no download, tá? Os que tem senha A senha vai tá junto com os arquivos aqui também Junto com o texto aqui Então, você vai clicar no encurtador de link Vai abrir pra essa página aqui Você vai clicar aqui em prosseguir E vai passar pra essa página aqui do encurtanet Você vai esperar esses oito segundos aqui em cima da barrinha, tá? Às vezes esse tempo que ele vem aqui no meio Mas o meu aqui vem na aba hoje Então, você vai esperar Vai pular o anúncio E vai cair aqui na página de download Às vezes, pessoal Pode abrir várias guias aqui, tá bom? Nessa parte aqui, ó Vamos abrir de novo A hora que você for clicar aqui Pode abrir uma guia Aí você fecha a guia e volta pra essa guia aqui de novo, tá? Aqui também Você vai esperar oito segundos Vamos lá Não clica aqui, tá, pessoal? Não clica em nada aqui Senão vai abrir outras páginas aqui No caso de vocês Aqui vai tá cheio de anúncios, tá bom? Aqui embaixo No meu não tá Porque eu uso o bloqueador de anúncios, tá bom? Eu bloqueei os anúncios aqui, ó Então, pra mim, não aparece nenhum anúncio Você cria aqui em pular anúncio E vai abrir pra você o download, tá bom, pessoal? O meu já tá fazendo aqui no caso, tá bom? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau